É, baronesa, vamos ver. Quem te viu, quem te vê. Né? Bota a minha cara ali, hein? É. A do Caio tinha que ter duas fotos pra trazer uma pra cá. Vai lá pegar a sua da geladeira. Minha mãe me abandonou. Vamos dar as honras aqui. Minha mãe me abandonou. Tá aqui. Tô vendo aqui. Calma, bebê, calma. Ó. Guipa. Oi. Vamos pegar o Caio lá. Não, mas é pra acender. Não acende lá. Não, vamos comigo. Eita, não. Mas tem bicho aqui, hein? Jesus. Sei lá que bicho é esse aí. Pega o do Caio ali pra você pôr. Olha o Caio te pegando. Põe você, Rambo. Você que convidou ele, põe. Dá as honras, meu rei. Seguiu ele. Convidou outro aqui. Não sei se eu fiz boa escolha não, hein? Ih, já se arrependeu, Caio. Tô arrependido já. Cancela, cancela. Caraca, esse quarto deve ser o quarto, hein? Caraca, esse aqui. Mano... Mano, champô! Meu Deus! Nossa, menina! Mas eu quero ser dona também. Ai, bombom! Segura a porta aqui. Mano... Olha o biscoito! Gente! Deixa eu ver pra gente. Deixa eu ver. Fred, olha isso. Não pode, não pode, não pode. Dá logo, é? Ah, eu acho que essa aqui levanta. Gente, o quarto do dono, que lindo! Não pode, não pode. Não pode, não pode. Não pode, não pode. Gente, é dos donos também. Não pode. É tequila? Vê ali o que é, vai, abre aí. Faça as honras. Olha, o refri do preto! O que é esse aqui? Charles! Não tem nada aqui. Aguinha... Tem! Aí, escoado! Meu Deus! Que loucura! Essa porta é banheiro? Acho que é pra produção. Caraca, mano! Pra quatro pessoas! Pra quatro pessoas! Eu vou pegar aqui só pra vocês, vou puxar! Pra isso aí, pra isso aí! Gente do céu! É louco! Cara! Que top! Que top! Eu sou a primeira dona dessa... Eita nóis! Caraca, top! Então, gente, a ideia da piscina ficou com vocês, tá? Eu vou... Ah, que ótimo! Vai me abandonar! Não! Estão chegando aí, mano! Vou pegar um bãozinho! E uma brincadeira! Vocês estão dando alguém! Cara, aí! Uma semana disso aqui pra vocês! Uma semana! Pra gente, né? Pra gente, né? Pra gente, né? Cara, eu botei o Ana! Nossa, que toque! Um brinde! Eu acho que dá pra ir pra lá! Cadê a Mari? Cadê o que você quer botar? É da Mari! Vai! Tá rodando esse negócio? Tá! Vai! Rapaz! Que chique! Acho que não pode... Não pode andar mais! Tá bom aí, velho! Só pra eles verem! Só espinha! Sacanagem, mano! Vocês querem ver o brinde da gente? Ah, moleque! Lógico que eu vou brindar! Falta a Mari! Eu quero! Cadê a Mari? Alguém grita a Mari aí! A Mari? É! Falta ela! Mas eu posso abrir? São três convidados! Deixa eu abrir lá pra fora, porque se vazar a gente fica suja aqui dentro! Não, deixa assim mesmo! O bonito é aqui! Não tem nada! Você põe lá em cima! Não tem nada! Me sinto menos mal! Seria incrível, né? Nossa, muito top, velho! Aquele quarto do dono lá não tá com nada! Uh! Perto! Aqui! Isso! Põe aí em cima! Por favor! Vai demorar um pouquinho, mas você me desculpa! Caralho, eu ia comer todo esse biscoito aqui, mano! Mano, que da hora, tá? Sai, esqueci o nome desse negócio aí! É você! A gente não pode comer nem um chocolatezinho! Acho que pode, né? Edilane, eu queria muito dar um chocolatezinho! Só lá que tem chocolatezinho! Não pode! Ô, Tati, se eu pudesse, vocês sabem que eu daria! Poxa! Eu fui abandonada pela minha mãe, não tem problema não! Eu tenho muitos filhos, calma! Tem muita gente pra agradar! Mude cada vez! A Márcia tá no banho, tá gente? Põe aqui que eu dou pra ela! Põe aqui que eu brindo! Ah, tá! Ela tem... Perfeito, escola! Quer tomar banho essa hora? Pelo amor de Deus! Toma banho depois! Ela podia estar aqui... Agora é sério, tem o Furu mesmo aí? Tem! É real? Sério! Tem quatro lugares! Um brinde à noção! A nova gestão! E obviamente a vocês! Parabéns! Parabéns! Feliz pra vocês! Saúde! Saúde pra nós! Salud!